Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz a configuração do Bluetooth nas caixas OCM da Unil. A primeira coisa a gente fazer é identificar se a caixa já está configurada, se o botão Bluetooth já está apertado. Partindo disso, nós vamos detectar que as luzes aqui, elas ficam modulando. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu dispositivo móvel e vou procurar. Eu habilitei o módulo Bluetooth e vou pedir, vou procurar alguma caixa. Procurei, ele detectou aqui e agora vou colocar a senha. Nós devemos colocar a senha para conexão, o PIN que vai pedir no seu aparelho, é 0000, 4 vezes o número 0. Coloquei, apliquei, ponto. Feito isso, nós vamos colocar uma música. Está conectado. Tem um detalhe importante que nós precisamos perceber. A partir do momento que eu vou baixando o volume no meu dispositivo, a placa vai gerar um ruído. Olha o ruído, vocês conseguem ouvir. O que eu vou ter que fazer agora? Se nós aumentarmos, vai ficar com esse ruído. Eu tenho que aumentar o volume do meu dispositivo. Automaticamente... Meu dispositivo estando com o volume no máximo... Meu dispositivo estando com o volume no máximo, eu consigo controlar perfeitamente o funcionamento da minha caixa OCM. Então, é isso. Esses detalhes são muito importantes para que você consiga ter o melhor aproveitamento do seu produto. Muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus